Dentro de canal Conversa idiota Que a gente teve Daquele bom velho Porque isso acabou Porque tinha que acabar Eu sei que a vida é assim E tudo bem E tudo vai Mas não dá pra controlar O que a gente quer ou não É pra Talvez em algum dia A gente se esclare Em um lugar qualquer Nessa cidade pequena Tem que ser de asco pra Olhar e dar um olá Eu sei que as coisas mudam Mas não tem como esquecer Eu sei que as coisas mudam Mas não tem como esquecer E tudo vai Mas não tem como esquecer E é que acaba Eu não sei o que faz o amor da tudo que passa Talvez em algum dia a gente sinta E em um lugar qualquer Nessa cidade pequena tem que ser E a sobra, olha me dar um olá Eu sei que as coisas mudam Vai só depois que ser Talvez em algum dia a gente sinta E em um lugar qualquer Nessa cidade pequena tem que ser E a sobra, olha me dar um olá Eu sei que as coisas mudam Mas não tem pra esquecer